Tem aspectos da nossa cultura que me incomodam. O que eu quero colocar no vídeo é para a gente ter a oportunidade de repensar. O primeiro deles, família é sagrado. Sagrado, gente, geralmente são coisas que a gente não questiona. Só que saiu do céu, baixou na terra, tudo pode ser questionável porque é conduzido por homens, por mulheres de carne e osco que cometem erros acertos, que têm falhas, que têm transtornos, que abusam do poder. Muitos dos abusos, inclusive, acontecem dentro de casa. Essa questão da família, sagrado, é tão forte na nossa cultura que até as empresas emprestam esse conceito de somos uma família. Na maioria das vezes, quando as empresas falam isso, elas estão tentando evocar essa parte positiva da família. Essa ideia de que a família se protege, de que está tudo bem a gente se sacrificar pessoalmente pela família, pelo coletivo. Só que, na minha opinião, isso traz problemas tanto para a empresa, é importante dizer, quanto para o funcionário, principalmente, que às vezes realmente acredita naquilo. Diferente da relação familiar, onde mesmo que haja um afastamento, você não deixa de ser pai, não deixa de ser mãe, não deixa de ser filho, na empresa as relações, elas não são permanentes, elas são temporárias. Tem data para começar e tem data para terminar. E as posições também mudam. Então é muito duro uma pessoa que era da família, depois de 20 anos, receber um beijão, tchau, tchau. Ou ter uma nova pessoa que ocupa aquele lugar. Isso gera um golpe, gera uma dor muito grande nas pessoas que acreditam nisso. Por isso que, nesse vídeo, onde eu proponho um questionamento da cultura, eu deixo aqui uma recomendação. Sempre pense criticamente sobre as coisas que envolvem a sua vida, desenvolva seu raciocínio crítico, faça boas análises. E lembre, quando a gente está falando de família e empresa, que a natureza da relação empresarial é totalmente diferente da relação familiar. Existe um contrato de trabalho, existe um combinado do que deve ser entregue, do que deve ser pago, e é uma relação que tem data para começar e tem data para terminar. Isso não significa que você não vai ser comprometido, ou eventualmente não vai fazer o a mais. Até porque é do seu interesse que a empresa progrida, até porque você terá mais chances assim. Mas sempre lembrando do que é concreto, das evidências. Usar um pouco a racionalidade em ambos os contextos, tanto familiar quanto empresarial, te ajuda a identificar as ciladas e escapar delas assim que possível. Esse vídeo fez sentido? Coloca aqui embaixo.